Os rumores indicam de que Thor 5 vai acontecer sim no universo cinematográfico, ele seria o primeiro herói a ganhar um quinto filme, beleza? Só que teríamos uma mudança radical em tudo, principalmente de diretor. Taika Waititi vai continuar depois de todas as declarações polêmicas que ele deu sobre o Thor? Quer descobrir? Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofro Nerd! Eu sou o Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Thor 5. Eu já tinha gravado um vídeo desses lá no ano passado, no final do semestre do ano passado, em que a gente estava sem o nosso estúdio aqui, em que a gente estava ali num estúdio improvisado e eu iria soltar nas férias, porém não soltei, estou gravando de novo hoje aqui um pouco melhor, com novas informações, novas declarações, mas se você ainda não viu como é que estava nosso estúdio antes, é porque você não está inscrito no nosso canal. Então vem aqui, se inscreve, aperta nesse botão aqui que é rápido e fácil, tranquilinho, para você poder ficar por dentro de todas as novidades, inclusive essa que eu trouxe aqui sobre Thor 5, beleza? Então, por favor, aproveita e deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar, receber a notificação desse vídeo aqui, tá? E se você não acompanhou a nossa luta em trazer aqui o estúdio de volta, com essa parede linda pintada aqui, é porque você não segue a gente no Instagram. Então vai lá, arroba Cofre Nerd, beleza? Agora vamos falar sobre o possível Thor 5, o quinto filme do Thor. Gente, eu estava assistindo ontem um vídeo do PH Santos, que eu adoro os vídeos dele. Eu adoro o jeito mais crítico, o jeito mais analítico com que ele analisa as coisas, do jeito mais detalhista, né? Gosto muito, aprendo muito com esse cara. Inclusive, se você não segue o PH Santos, vai lá, ele vai começar também um podcast muito bacana com o Marcelo Hessell, do Omelete, e eu vou acompanhar, estou muito animado para isso. Enfim, olha lá, dando olhos para a concorrência. Mas essa é concorrência boa, ele merece, cara. Bom, o PH Santos nem sabe que eu existo, né? Mas enfim, gosto muito do trabalho dele. E ele me deu uma inspiração, ele me deu uma inspiração, porque ele fez um vídeo ali do Thor, né? Inclusive de toda a era Waititiana, né? Do Thor. Porque ele não gosta dos filmes do Taika Waititi, não gosta de nenhum filme do Thor, né? E me deu o gajo para gravar de novo isso aqui, né? Sobre as novas informações que a gente teve ali sobre o filme do Thor, o quinto filme do Thor que provavelmente vai acontecer, muito certo de que vai acontecer. E também sobre algumas declarações que o Taika Waititi deu após ser demitido da Marvel. Sim, Thor 5 não vai acontecer com o Taika Waititi. Já os rumores apontam de que não, ele não vai estar presente. O próprio Taika falou que se estiverem fazendo alguma coisa, ele não foi chamado, entendeu? E o Chris Hemsworth, ele disse que os rumos também, o Chris Hemsworth é o ator do Thor, disse que os rumos para o Thor também ele queria que fosse algo um pouco mais diferente do que o Taika fez, tá? Enfim, lembrando um pouquinho, vamos recapitular então, os primeiros filmes do Thor, né? A gente tem uma coisa muito mais shakespeariana ali no primeiro Thor, depois a gente tem o Thor Mundo Sombrio que é, enfim, alguma coisa, né? É algo, é algo, não é shakespeariano, não é Taika Waititi, é alguma coisa, né? E aí a gente tem Thor Ragnarok e Thor Amor e Trovão que são os filmes do Taika Waititi dentro do Thor, né? Então, da sequência de filmes do Thor. E eu vejo ali, o Thor Ragnarok ainda é o melhor filme do Thor pra mim, eu gosto muito, muito. Eu entendo pessoas que não gostam, eu entendo que é uma comédia um pouco exacerbada, eu entendo que é uma comédia às vezes um pouco forçada, mas eu acho que o Thor Ragnarok funciona. Funciona, funciona bem porque ele tem o limite ali, o limite do que o Taika... Assim, o Taika já estoura o limite do normal, só que ele chega a um limite dele mesmo no Thor Ragnarok. Pra mim, é perfeito. Você tem cenas icônicas, como a cena da luta na Bifrost, você tem a Hela sendo uma das melhores vilãs do universo Marvel, na minha opinião, tá? Você tem desenvolvimento de Thor e Loki, você tem desenvolvimento do Thor, se encontrando como rei, também se encontrando como um deus que não precisa de um martelo, né? Enfim, acho sensacional, gosto muito, inclusive das piadas, acho tudo muito engraçado, né? Porém, eu admito que pra muita gente não funciona, porque é uma comédia, é uma comédia. É um filme de super-heróis comédia, tá? E entendo também alguns argumentos, até do PH Santos, de que você usar o Ragnarok e amortecer ali a tragédia do Ragnarok, que é a destruição de Asgard junto com uma comédia, pode não ter sido a melhor escolha. Mas eu gosto e ainda sinto o drama do Thor em perder Asgard, e daquelas pessoas também em perder Asgard, né? Enfim, esse pra mim é Thor e Ragnarok. Thor e Amor e Trovão, polêmico, né? Eu falei, se Thor e Ragnarok têm um limite waititiano, o Taika waititi ultrapassa o próprio limite dele. Infelizmente, porque repetição de piadas, como por exemplo, o Grito da Cabra, ou as armas terem emoções, o Mjolnir e o Rompe Tormentas terem emoções, essa repetição é chata. E você colocar ali a Jane Foster, que era uma personagem dramática, com um arco dramático, e a Natalie Portman, como uma atriz maravilhosa de drama que ela é, colocar ela pra fazer comédia, não foi o melhor acerto do Taika waititi. Talvez foi o pior, né? E infelizmente tira todo o brilho do que é a poderosa Thor, tá? Enfim, pra mim deixaria a comédia só com o Chris Hemsworth, que eu acho que é expert nisso. Ele tem um timing, ele é um comediante excelente. Excelente, tá? Enfim, o Taika, dando essa revisão, o Taika, ele deu algumas declarações ruins, depois do fracasso de Thor Amor e Trovão, em recepção dos fãs, porque em bilheteria ele foi muito bem, tá? E ele falou que ele nunca gostou do Thor, tá? Não o Thor dele, mas o Thor dos quadrinhos. Ele disse que não lia, se leu um gibi, 18 páginas de um gibi do Thor, foi muito, entendeu? Nunca deu atenção pro material de origem, o que é de se esperar quando você tem uma adaptação. Não tô falando que ele precisava fazer igual, pelo contrário. Acho que o Thor Ragnarok funcionou muito bem, a visão dele. Porém, cara, você tem que conhecer esse personagem pra depois começar a formular a sua visão sobre ele, entendeu? Enfim, porque senão você pode acabar fazendo ou a mesma coisa, talvez você possa ter a mesma visão sem saber do próprio material original, ou você pode fazer alguma coisa completamente diferente e depois dar uma declaração dessa, que eu achei muito, muito otária, do próprio Taika Waititi, tá? Ele falou também que não tinha interesse em fazer nenhum filme da Marvel, mas fez porque tava quebrado, que tinha que alimentar os filhos dele, o que é algo nobre. Porra, lógico, precisa de dinheiro, né? Alimentar os filhos dele. Porém, pô, não precisa tratar o filme depois desse jeito, né? Eu acho que ele não gostou muito de ter sido jogado fora ali, jogado fora entre aspas, tá? Pela Marvel e também tá meio que de dor de cotovelo ou tá ali ressentido porque os fãs não gostaram muito, não receberam muito bem seu trabalho em Thor 4, né? Infelizmente, eu acho que essas declarações só pioram a situação do Taika Waititi com os fãs, entendeu? Pioram a recepção do filme para os fãs. É bem foda você ler algo disso pelo diretor e conseguir assistir o filme agora com os mesmos olhos que a gente assistia, que já não eram bons, né? Mas enfim, Taika Waititi provavelmente tá fora. Provavelmente, tá? E acho que até o próprio Chris Hemsworth optou por isso, né? Ele tem ali uma grande decisão ali porque ele também acha que é produtor executivo ali do... Produtor, pelo menos, do Thor Amor Trovão. Assim como Scarlett Johansson foi produtora ali do Viúva Negra, né? E ali você tem uma nova escolha pro Thor 5, que seria o Gareth Edwards, que fez o Resistência, que fez o Rogue One, que pra mim é o melhor filme de Star Wars. Eu amo o Resistência também, tem ó, vídeo aqui sobre ele, beleza? E o Gareth Edwards, ele é um diretor um pouco mais conciso ali, não é tanto white-tiano, né? Não vejo ele colocando muita comédia nisso, pelo contrário. Parece que os fãs vai te trazer um Thor um pouco mais sério, um pouco mais sombrio. Porque você traria o Hércules pra lutar contra o Thor. Então eu acho isso uma ótima escolha. Eu gosto muito da ideia de ver o Gareth Edwards. Se você assiste os filmes dele, você vê que ele é um ótimo diretor, tá? Rogue One pra mim. Se ele fizer o mesmo trabalho que ele fez em Rogue One pra mim, porra, vai ser o melhor filme do Thor. Thor 5 vai ser o melhor filme do Thor de verdade, beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês sabiam dessa informação ou não. Tô muito ansioso. Não sei se o Gareth Edwards aceita ou não, mas tem a minha torcida. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, Nerds. Fui! Tchau!